Olá pessoal, um excelente terça-feira a todos vocês e vamos ver como é que esse mercado fechou no dia de ontem, vamos lá, na Europa fechou a 60,56 dólares o barril com aumento de 2%, 2,06, o petróleo tocou 60 dólares, vamos ver se ele se sustenta ou se ele vai recuar, mas isso é a média dos últimos 5 anos, em 2018 ele bateu 80 dólares o barril, depois caiu para 55, que flutuou ali 55,70, essa é a média, vamos ver se vai buscar outro patamar esse ano ou se vai se manter em 60 dólares, já nos Estados Unidos o petróleo fechou a 57,97, quase 58 dólares e a 1,97 crescimento acumulado, a gasolina nos Estados Unidos teve um crescimento de 1,55% e o óleo diesel nos Estados Unidos teve um crescimento de quase 2%, 1,99, o dólar, o dólar está estável, fechou a 5,36,5%, é discreta queda, quase nada, 0,0, mas o hidratado ele sobe, ele subiu de 2,20,85 para 2,24,25, com aumento de 1,54%, isso tem explicação, o hidratado quando tem um aumento de gasolina muito forte, ele tende a acompanhar esse novo valor da gasolina, até porque como é um produto limitado, é um produto de safra, se ficar extremamente barato, ele se acaba logo e vai ficar sem produto no país, se ele ficar muito caro, ele não tem venda e se ele não tiver venda, ele vai ficar nos tanques e não vai ter espaço para colocar a nova safra, então ele meio que se regula conforme o preço da gasolina, tá? Bom, minutos combustíveis é um oferecimento de posto seguro, representante Leone no Rio Grande do Norte, vamos ver como é que está esse mercado agora nesse minuto, vamos lá. Na Europa, na Europa está crescendo 0,55%, 53%, já nos Estados Unidos está crescendo 0,57%, ou seja, 0,5% de crescimento, a gasolina nos Estados Unidos está 0,33% e o óleo diesel lá está 0,39%, 0,40%, então assim, começou tranquilo essa semana, esse dia de hoje, graças a Deus. Vamos ver a arbitragem como é que está, segundo Geraldo Senna, vamos ver. Bom, o diesel está fechado, quase 0,24 e a gasolina ficou neutra, ficou 0,04, aí está tranquilo, tá? Hoje tem aumento, foi anunciado ontem, tanto na gasolina como no óleo diesel, e aí a gente vê agora como é que foi esse aumento. Vamos ver notícias do dia, Petrobras aumenta a gasolina em 8,2%, o diesel em 6,2% e o gás em 5,1%, tá? A preocupação maior aí, todos se preocupam, mas o gás de cozinha, ele sofre aumentos constantes, então hoje o botijão de gás está quase 100 reais, é muita grana para a bolsa, 10% do salário mínimo, é muito dinheiro, é muito forte, é muito peso, precisa ter um cuidado só nisso aí. Bom, outra notícia é que a Petrobras aceita oferta de 1,65 bilhão pela refinaria da Bahia, então os árabes arremataram, os Emirados dos Árabes arremataram essa refinaria e aí a refinaria mais antiga do país, de 1950, é a primeira que é vendida no Brasil, no Nordeste, para fazer a nova composição de refinarias de venda da Petrobras. Vamos ver agora, outro fato interessante, as montadoras querem um plano nacional de carro elétrico no Brasil, então eles querem que tenha uma regra clara para que os importados venham com a mesma situação, mesma competitividade e que os investimentos sejam feitos numa linha que seja aceitável pelo país, então vão apresentar esse plano ao governo federal. Vamos ver se isso aí vai ser viabilizado. E por fim, a Raizen compra as usinas da Bioserve por 3,6 bilhões, né? Então, a Raizen está com um apetite muito grande, comprou a empresa elétrica para carros na Europa, está investindo em biocombustíveis aqui no Brasil, então é uma empresa que está com um pensamento em energias alternativas, porque sabe que o Brasil, se ele for para essa linha de híbrido, então o etanol vai ser muito importante nessa formação de composição de carros elétricos no Brasil, então ela está indo na eletricidade e está indo também em energia solar, então está com a estratégia muito bem montada no Brasil. Nelly Vanderlei, para o Minuto dos Combustíveis. Obrigado. 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 Obrigado.